Tô com mais um vídeo de que bastidores do galo Isso mesmo, que vitória, cara, que vitória, que vitória 3 a 0 do galo contra o São Paulo Mas antes, cara, antes de eu falar tudo que eu quero te falar Você é novo aqui no canal, então se inscreva aqui Afinal de contas, é o canal de conteúdo do galo Galo de manhã, galo de tarde, galo de noite Deixa o seu like também, o seu like ajuda muito Tô gravando esse jogo logo depois do pós-jogo Fui ver a coletiva do São Paulo e vi ela quatro vezes Quatro vezes Pra poder entender tudo que o cara aqui é legal Legal, como diz o meu amigo Luciano Clowers No Identidade 13 fala Agora sem mais delongas, bora para o vídeo E hoje é o seguinte Nós vamos falar do que ele disse sobre o sufoco Sobre Leocena Sobre Rafael, sobre o substituto de Natan E o honra como volante de criação Vamos falar sobre isso tudo Eu coloquei honra Volante de criação, é isso mesmo Galera, vamos pro primeiro tema Sufoco do jogo O que ele falou do jogo? Ele falou a mesma coisa que eu falei no meu pós-jogo Recomendo inclusive Pós-jogo, tá aqui no card acima Num desses cards Vai tá aqui na tela final Daqueles dois vídeos que aparecem Ele falou a mesma coisa que eu disse Que tomou sufoco Que tomou uma pressão Que não teve domínio da partida Até os 32 minutos Até o gol Depois que eles perderam aquele gol O Atlético foi Acho que o Atlético acordou Falou, opa, temos que acordar Foi pra cima E deu galão E o Atlético conseguiu Ter domínio da partida E ali depois Todas as ações foram controladas Pelo Atlético Eu concordo em gênero e número de grau Convido a você A assistir o meu pós-jogo Muito do que eu falei O São Paulo falou E eu acrescento Notas jogadores Mostro nos gols Falo de muita coisa Recomendo que vocês vão lá E vejam esse pós-jogo Que ficou sensacional 15 minutinhos Coloca na velocidade 2.0 do YouTube Que você vê tudo Tudo, tudo, tudo Leo Senna, cara Foi perguntado Sobre Leo Senna Foi perguntado o seguinte Que em um certo momento Ele tira o marcador E prefere entrar com o Guga Que Com o Leo Senna Claramente Ele fala o seguinte Leo Senna ainda não está preparado Pro meu entendimento do jogo Ele não entendeu ainda O que eu preciso Ou seja Ficou muito claro pra mim Que o Leo Senna ainda Não conseguiu ter sua oportunidade De jogar mesmo De entrar Porque Aqui dentro Da cachola Ele não conseguiu Absorver Os ensinamentos Do Sampaoli O Sampaoli Em uma entrevista Há mais tempo Falando sobre o Dilan Borreiro E sobre o Otero Ele falou assim Tem jogadores Que demoram A entender O que a gente fala Tem outros que nunca vão entender O Leo Senna Parece ser daqueles que demoram Porque ele está no time Ele não foi colocado pra baixo Se o Sampaoli não quisesse Ele estaria encostado Mas Mas E ele frequenta o banco Mas todavia Porém É um jogador que não entra Então Todo mundo que me perguntava Por que o Leo Senna não joga Está a resposta aí Cara Ele falou de Rafael Isso mesmo Rafael Foi perguntado pra ele Foi dito assim Rafael fez uma grande partida Ajudou muito no resultado Mas ele já está te agradando Com os pés Sampaoli é muito sincero Ele disse o seguinte Rafael vem evoluindo Assim como toda equipe Ou seja Ele não chegou e teceu Aquele tanto de elogio Ele está ótimo Ele está muito bem Está jogando um filé de bola Não, cara Ele virou e falou assim Você está evoluindo Ou seja Ele foi claro Ele deixou com clareza Solar Como diria meu amigo Quintino Gomes Neto Que Ainda não está legal E realmente O Rafael é mito De barra das travas Mas ainda está aprimorando A saída com os pés Mas nada demais, cara Tudo ao seu tempo Natan Foi perguntado pra ele o seguinte Que o Steve Alan Franco Foi um jogador Aposta dele Foi uma aposta dele Que desembolou Que jogou muito bem A pergunta é dentro disso E aí ao final da pergunta A pergunta é o seguinte É o substituto de Natan? Sinceridade do carequinha legal Não Natan faz muita falta Quando ele voltar Vai acrescentar muito E eu concordo O Steve Alan Franco É um cara que pisa Muito na área É É um cara Excelente É Mas não é a mesma coisa O futebol dele O futebol dele não é igual O do Natan Então assim Até porque ele jogou Pela esquerda Jair pela direita Enfim Eu achei que o Jair Caiu mais pela direita Apesar dos dois Fazerem muitas trocas Os gols foram De puxar Os dois Estavam revezando ali O tempo todo Fixo mesmo Era só o Alanzinho Na frente Enfim Não é o substituto Então deixa No São Paulo Deixa claro Que não Que não é o substituto Mas parabéns Steven Alan Franco Que partida memorável Que você fez E foi perguntado Assim ao final Do Johan Foi perguntado também Do VAR Que eu vou falar Sobre o VAR Ele falou o seguinte Sobre o Johan Que o Johan É um volante de criação E aquilo ali Eu virei Volante de criação Como assim Volante de criação Fui lá E fui direto Na fonte De um bom espanhol Do chileno Bruno Garces Um abraço Bruno Beijo no seu coração Eu perguntei Bruno O que é volante Em espanhol Tem um significado Diferente No mundo da bola Por lá Que eu não entendi Ele falou Não, o volante É tudo meia Pra ele O que ele quer dizer Com isso é meia Então é o meia De criação do Johan Ele falou Que o Johan No começo do jogo Não jogou muito bem Porque o domínio de bola Foi de São Paulo Mas que a partir Do domínio do Atlético O Johan evoluiu muito Na partida Não falou nada De maravilhas também Mas falou Que o Johan Foi bem Nesta partida Você concorda? Eu achei que ele foi razoável E pra finalizar a entrevista De George e Sampaoli Sampaoli falou sobre o VAR Que tem demorando mesmo Mas que é um aprimoramento E eu concordo Cara, o VAR no Brasil Ele começou agora Tem um ano Nós estamos no segundo campeonato Que tem VAR Então o campeonato O pessoal vai melhorar isso aí Vai ajustar isso aí E tá dando os acréscimos Muito longos Mas eu acho que o VAR Vai evoluir Só que na minha opinião Ontem teve falhas Por exemplo A falha do impedimento Não foi Porque é calculado Por computador Agora aquela da mão Ali é interpretação E nas duas Ele interpretou que não Mas numa eu posso até entender Que o jogador tava caindo Agora na segunda Meu amigo Pelo amor de Deus A segunda foi pênalti Claro Então é isso Se inscreva Curta esse vídeo Comenta aqui embaixo Sua opinião Sobre todos os temas Sobre o sufoco Léo Senna Rafael Natan E o RIVAR Comenta aqui embaixo Você é fundamental nesse canal Beijo grande Veja o meu pós-jogo Cara, o pós-jogo ficou espetacular Beleza? Beijo grande no coração de vocês Fiquem com Deus O meu Muito obrigado Tchau E ó Fui, valeu!